Então vamos lá, questão de número 1, Prefeitura de Serrana, São Paulo, VUNESP, 2018. Com relação às associações, é correto afirmar que... Então vamos lá. A. É plena liberdade de associação para fins lícitos e ilícitos, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Gente, fala sério, né? É plena liberdade de associação para fins ilícitos? Então podemos constituir organizações criminosas por aí? Claro que não, né? É plena liberdade de associação para fins lícitos, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento e vedada também as associações de caráter paramilitar. Eu não posso ter qualquer tipo de caráter paramilitar. Ele misturou dois incisos aqui, ó. É o artigo 5º, inciso 17 e o artigo 5º, inciso 18. Ó, artigo 5º, inciso 17. É plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. E o 18. A criação de associações e na forma da lei a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Beleza? Então, letra A, erradíssima, né? Totalmente incorreta. Letra B, a criação de associações independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Acabei de ler. É o artigo 5º, inciso 18. Resposta B de bola. A criação de associações independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. B de bola. C, a criação de associação depende de autorização do poder público, sendo, no entanto, vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Nada a ver. Está trabalhando sempre com os mesmos incisos. Olha a letra D lá. É plena liberdade de associação de caráter paramilitar, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. É plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. E na letra E, as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas por decisão da autoridade administrativa, decisão judicial transitada em julgado. Não é decisão de autoridade administrativa. Ó, suspender as atividades de uma associação, qualquer tipo de decisão judicial. Suspender, pode ser um eliminar. Agora, fechar compulsoriamente a associação contra a vontade, né, dos seus associados, tem que ser o quê, gente? Tem que ser uma decisão judicial transitada em julgado. Onde que está isso na Constituição, professor? Artigo 5º, inciso 19, ó. Ó o 19 aqui, ó. Artigo 5º, inciso 19, ó. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Tranquilo? Então, ó, questão de número 1 aí, ó. Resposta, letra B de bola, bem tranquila, né, essa questão.